Antigamente, quando eu criava uma lista de celulares, sabe, celulares até mil reais, até dois mil depois, em seguida, celulares de até três mil reais. Olha, a gente sempre incluía valores fechados, o que é praticamente impossível hoje por conta dos preços que estão nas alturas. Então eu preparei uma lista de celulares de até mil e setecentos reais, vai. Celulares que eu compraria pra mim. Eu vou compartilhar essa lista com você agora. E pra fazer essa lista, sabe, eu vou apresentar pra você duas opções, uma ou duas opções de celulares de cada marca. Isso talvez porque você tem alguma marca de sua preferência e, ó, como é, o que é que, na verdade, eu levei em consideração ao fazer essa lista. Não foram apenas se o celular tem as câmeras melhores, se tem a melhor bateria ou o melhor processador. Nós vamos focar em conjunto geral, tá? Os celulares que eu separei, no conjunto todo, seriam as melhores opções pra mim. Opções da Samsung, ó. Separei aqui o Galaxy M31, 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento e uma câmera quádrupla. Principal de 64 MB, a bateria é de 6.000 mAh, é uma bateria excelente, você vai durar pelo menos dois dias longe da tomada. A tela é uma Super AMOLED, como a Samsung costuma trazer em seus celulares. Full HD, 6,4 polegadas. O preço está no topo, tá? No limite dessa lista. Em minha opinião, o celular é ótimo, tem uma boa bateria, sabe, aguenta um dia e meio, tem câmeras excelentes. O processador é um Exynos 9611. Preço aproximado, encontrei entre R$ 1.599 e R$ 1.699. Agora, ó, lembra que os preços se alteram, né? Então, sempre você tem que criar o hábito de consultar os links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. O preço que eu estou falando agora foi o preço que eu encontrei hoje. Amanhã pode ser mais ou menos. Então, ó, por isso que eu não gosto de falar de preço em vídeo. Preços se alteram, tá? Mas no link você vai ter o preço atualizado. Segunda opção ainda da Samsung que eu compraria pra mim se eu tivesse até R$ 1.700. Olha, o Galaxy A30E1. Lembra que eu falei do M31 anteriormente? Vamos agora pro Galaxy A31. Preço aproximado de R$ 1.439 na cor azul, se você não se incomodar com a cor, ou branco e preto por R$ 1.599. Uma diferença de R$ 160 se você curtir a cor azul. Ó, eu separei o A31 porque é outro celular com 128 GB de armazenamento. Câmera quadrupla principal sendo de 48 megapixels. Bateria 5.000 mAh, também uma ótima bateria. Tela Super AMOLED Full HD e um processador de 8 núcleos. São duas opções excelentes da Samsung na faixa de até R$ 1.700. Olha, em minha opinião, o M31 no conjunto geral se sai até melhor do que o A31. Até porque ele tem mais memória e tem mais bateria. Lembra que eu estou levando em conta a usabilidade geral do celular e não apenas processador ou itens básicos. Jeff, ok, eu gosto de Motorola. Ok, ó, vamos separar duas opções de celulares da Motorola. Agora, ó, lembra que os celulares que eu estou selecionando, todos eles têm 128 GB de armazenamento interno, né? Até porque pelo preço eu acho justo que eles tenham. Então, da Motorola, a primeira opção que eu separei foi o Moto G9 Power, foco em bateria, 128 GB de armazenamento interno, telinha de 6,8 polegadas e vem com o Qualcomm Snapdragon 662 como processador. A câmera é tripla, principal de 64 megapixels. Aliás, o celular chegou na cor verde pacífico, que é uma cor linda. Esse celular passou por aqui no canal. É um celular que vale a pena você comprar da Motorola. Com algumas observações, a tela é uma IPS LCD. Então, ó, se você gosta de telas LCD, inclusive são até mais baratas para consertar, caso a tela venha quebrar, está aí uma opção da Motorola. A resolução desse celular é apenas HD+. Tem 4 GB de memória RAM também e uma bateria de 6.000 mAh. Baterias acima de 5.000 mAh como essa é, no mínimo, dois dias longe da tomada. A não ser que você seja um heavy user, você passaria um dia completo. Olha, é uma boa opção da Motorola na faixa de preço ao qual nós trouxemos nesse vídeo, né? Até porque o link está aqui na descrição, você vai acompanhar. E o preço pode estar até abaixo, né? Ele está entrando em promoção hoje, na data de hoje, R$ 1.529,00 o G9 Power. Opção da Motorola na faixa de preço. Eu vou trazer uma outra opção, que é o Moto One Fusion Plus, versão Plus, tá? Ó, eu recebi ele aqui para testes. É um celular que eu compraria tranquilamente, tanto pelas câmeras, tanto pelo desempenho, sabe? Excelente. O Fusion Plus também tem, ó, 128 de armazenamento, 4 GB de memória RAM e um Snapdragon 730. A tela já é uma Full HD Plus, embora LCD IPS, como é do costume da Motorola, bateria 5.000 mAh também. Agora, ó, o preço dele é maior do que o limite desse vídeo. Ele está por aproximadamente R$ 2.000,00. Mas, por que é que eu estou compartilhando ele com você, né? Até R$ 1.700,00? Tem promoção, link na descrição, encontrei por R$ 1.799,00. Vai, R$ 99,00 a mais do que o limite desse vídeo. Então, se você quer um celular legal da Motorola, por R$ 99,00 a mais, você pede emprestado. Ó, eu faria isso. Passa no cartão, faz alguma coisa. Mas é R$ 1.799,00, preço promocional. O preço tende a cair, então o link está compartilhado na descrição também desse vídeo. Jeff, eu quero um celular da Xiaomi. Eu indicaria, ó, o Poco X3 ou até mesmo o Redmi Note 9 Pro, mas eles também estão com os preços lá em cima. Então, não dá, não é? Celular da Xiaomi nessa faixa de preço, gente, até mais barato. Compra o Redmi Note 8, que está R$ 1.499,00, com o Snapdragon 665, ou o Note 8 Pro, que custa R$ 1.699,00, 128 GB, 6 GB de RAM, falando do Pro, com Helio G90T. Ainda falando do Pro, 6,53 polegadas, 4.500 mAh de bateria, são celulares que valem a pena você comprar. O Note 8, por exemplo, até sem ser Pro, tem um acabamento melhor do que o 9S. Aliás, que é um celular que eu não compraria da Xiaomi, que é o 9S, olha, não vale a pena. Embora eu vou indicar apenas um celular, ou melhor, dois da Xiaomi, que é o 8 e o Redmi Note 8 Pro, mas na descrição eu vou deixar assim mesmo o preço do Poco X3 ou o Note 9 Pro, que aí sim vale a pena. Os preços estão perto dos R$ 2.000,00, então não cabem nessa lista, mas tem link na descrição. Olha, eu poderia encerrar esse vídeo aqui porque nós já temos 5 celulares bons, que valem a pena você comprar. Dois da Samsung, dois da Motorola, um modelo da Xiaomi, mas são dois celulares. E são aparelhos que eu compraria, que eu usaria tendo até R$ 1.700,00, tá? Não temos muitas opções com preço bom atualmente, você sabe disso, os preços estão elevados, não apenas por causa do fator dólar, tá? Isso eu acho que é o de menos. O problema mesmo é o custo Brasil. O tal custo Brasil faz com que os celulares, ao entrarem nesse país, dobrem de preço, pelo menos. Infelizmente, nós brasileiros temos que gastar mais que o dobro para comprar o mesmo produto aqui. Isso desde que o Brasil se entende por país. Mas nessa lista eu acrescentaria, ó, que não fosse o preço mais alto, claro, são celulares que valem a pena você comprar. O Motorola One Hyper, o Galaxy A51, o próprio Poco X3 da Xiaomi, o Moto G9 Plus, o Realme 7, preços elevados, modelos passando de R$ 2.000,00. Próxima lista, vamos fazer um de R$ 2.500,00. Daí, dá para encaixar mais opções. Mas esses celulares, certamente, eu usaria. Olha, vídeo de hoje vai ficando por aqui, tá? Comenta, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Me conta qual a lista que você quer, sabe? É difícil a gente fazer uma lista de R$ 1.000,00 em R$ 1.000,00 nos dias atuais. Ou melhor, me conta também qual celular que você usa e por que você usa esse celular. Se é um celular que você compra, por que você gosta. Se ele vale a pena por algum motivo, deixa aqui nos comentários também. Vamos compartilhar com o pessoal. E a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo e todos os dias aqui em meu Instagram, no canal JTMS, tá? A gente se vê também por aqui. E a gente se vê aqui no YouTube no próximo vídeo. Até logo, então. Grande abraço. Tchau, tchau.